E aí pessoal, boa tarde, meio dia 24, dia 10 de setembro de 2014, uma quarta-feira, estamos aqui na Rodovia Carvalho Pinto Sentido, São Paulo, próximo a Jacaraí, São José dos Campos, estamos passando aqui pela Rodovia Carvalho Pinto, logo mais a frente vamos pegar a Rodovia Ayrton Senna, está 32 graus, está bem calor, vamos passar pelo turco aqui da Carvalho Pinto. Acendei a luz aí, hein? O movimento está tranquilo, quero mandar um abraço aí para o Bruno Vilela, Bruno a gente boa, hein? Aí Bruno, valeu Pia, curte os vídeos aí, um abraço para ti, para todo mundo, a galera aí de Lavras aí, perto de Vardinha, galera ali que curte o pessoal e curte o vídeo aí. Bruno, um abraço para ti Pia, tudo de bom aí. Vai divulgando aí, vai chamando o pessoal para curtir a parte aí, a comunidade aí, vamos curtir os vídeos aí, vou fazendo os vídeos aí na medida possível aí, e você como é um fiel espectador dos meus vídeos aí, estou fazendo um vídeozinho aí só para dar um alô para ti, essa região passa muito a Aranheira, que é Sambeira, que tem uma samba bonita, enfeitada, os caminhos tudo arrumadão aí, estou passando aqui na região da Rodovia Carvalho Pinto, que liga São Paulo até lá, Taubaté, liga também o litoral norte de São Paulo, Batuba, para esses lados para cá. O dia hoje está bonito, está agradável, estamos aqui no KM 78, no Oeste, essa Rodovia aqui ela é bem mais tranquila que a Dutra para rodar, e eu não sei porque o pessoal, só que ela não tem assistência assim de bolso, tem um ali na entrada e outro lá na saída, quando você vem de São Paulo para cá e acabou, você dá 100km aí que você fica sem nada, hein, então não tem muito recurso não. Talvez aqui, passando por cima do Rio Paraíba do Sul, os paulistas aí que estão conseguindo desviar aí para tirar a água do pessoal do Rio de Janeiro, esse aqui ó, eu quase desço aí, praticamente São Paulo, não tem Rio de Janeiro aí, é o Rio Paraíba do Sul aí, passar mais um tônio aqui. São três tônios praticamente consecutivos, um próximo do outro. Todos eles tem uns radarzinhos ali ó, na saída, pouca gente sabe, os caras descem morrendo nesses tônios aí ó, vivem levando um monte. E aí, os caras descem morrendo nesses tônios aí ó, vivem levando um monte. Então fica aí o registro, um abraço aí para galera de Lavras, Minas Gerais, principalmente aí para o meu amigo Bruno Villela. aí Bruno, sossegado hein, estamos aqui já próximo ao cruzamento da rodovia Dom Pedro, Guararim, Marujá, estamos seguindo o sentido aí. Poucas casas, não tem quase nada por perto, quase o sítio, algumas fazendas aí, mas é muito pouco. Eu gosto de rodar por aqui, não posso ir pela doutra não, muito mal feito. Apesar do pouco recurso que tem por aqui, eu prefiro por aqui. Fica o registro aí galera, um abraço, tudo de bom. Tchau. Tchau.